Furto de caminhonete é registrado por câmeras de segurança em Franca. O ladrão passou pelo veículo que estava estacionado no Jardim Dermínio. Depois de observar, ele retornou e agiu rapidamente. Assim que o dono percebeu o furto, acionou a polícia e horas depois a caminhonete foi localizada no Distrito Industrial. O criminoso ainda não foi encontrado.